O padrão está sete E recentemente a gente teve O filme lançado Que fez muito sucesso A parte 1 da série Que eles querem fazer baseado nos livros E é uma história de ficção científica clássica Já teve filme nos anos 90 O filme do David Lynch que é bem maluco E é uma série muito respeitada No mundo da ficção científica A gente não tem muitos jogos de videogame de Duna Tem um ou outro ali, mas também Lá perto dos anos 2000 Mas esse é o primeiro RTS que a gente tem de Duna E RTS é algo que na minha opinião Funciona muito com Duna É um estilo de jogo que faz muito sentido Baseado no Duna é um negócio meio de Você ter a base Ele pega o Spice Que eles chamam Eu não sei como é que eu falo o nome em português Mas eles chamam de Spice Que é como se fosse o conteúdo A coisa Que move o mundo É basicamente como se fosse algo que faz mexer todas as máquinas Como se fosse hoje em dia A gente usa muito O petróleo Então é como se fosse o petróleo Dessa civilização É um negócio muito mais foda Que o petróleo Tem mais outras servitudes Do que só usar Do jeito que a gente usa hoje em dia Então é um negócio muito foda E eles A família que controla O mundo Basicamente O universo É a família que controla esse planeta Que só tem nesse planeta Esse Spice Que eles chamam Então É baseado nisso Então faz muito sentido Você ter um RTS Com várias facções Tentando ter o domínio Do planeta Duna Então é muito da hora E encaixa muito bem E RTS É um tipo de jogo Que pelo menos eu adoro E acho que muita gente gosta Para quem não sabe o que é o RTS É um jogo de Real Time Strategy Que é um jogo de estratégia Em tempo real Estilo Age of Empires Para facilitar para vocês É o estilão do Age of Empires Você vai lá Constrói a sua base Vai aumentando Vai construindo mais pontos Da sua base Depois vai construindo suas unidades As unidades tem que enfrentar Outros inimigos que vão estar Ali Na área E você vai conquistando Aí o seu território Cada vez mais aumentando As suas bases E os seus prédios E também aumentando Cada vez mais O seu território Aí E as suas unidades Então Esse estilo de jogo Parece ser muito legal E já está agora Em Early Access Então Não perde tempo Se você é fã de Duna Ou se você é fã de RTS Vai lá E já baixa aí no teu PC Para você poder Ter Essa experiência Que não está completa ainda É Early Access É um jogo que Está sendo terminado Ele não foi terminado Completamente Ele só está disponível Para o público Para ter mais testes Para a galera Poder dar um feedback Melhor aí Para a galera Que está desenvolvendo Então Não perca tempo Eu acho que tem Muita É Muito potencial Aí Para a gente ter Um novo RTS Um novo jogo Sensacional de RTS Porque A franquia de Duna É uma franquia sensacional E encaixa muito bem Com o jogo No estilo de RTS Então É isso aí Se você gostou Deixe aí nos comentários O que você acha desse jogo Se você já está jogando aí Então deixa nos comentários Para a gente saber Também não esquece De deixar aquele Joinha Maroto Para ajudar aqui Na divulgação desse vídeo Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui no canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também Tchau 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 Tchau